Fala galera, tudo bom? Diego Figueiredo, fã com vocês novamente. Vamos lá, estou aqui hoje com a reunião com a minha equipe VPR, todo o meu time aqui, o Olivaldo aqui gravando. Estamos aqui hoje para discutir, debater uma nova oportunidade aqui de poder ajudar as pessoas que residem aqui no Recanto do Sol. Para vocês que não se recordam, vou relembrar a memória de vocês, nós tínhamos um OBS aqui, Recanto Verde do Sol, que ficava aqui na Pedro Ramazani. Por questões de estrutura até mesmo da unidade e do terreno que aplicava ali, teve que ter feito uma mudança dessa OBS. Foi ali para a parte do Limoeiro, da Estrada do Fidelis. E o que aconteceu? O pessoal daqui reclamou, falou, pô, mas a gente teve que sair, teve que ir para lá e tudo. E por conta até mesmo dessa demanda que a gente tem muito grande, de pessoas que precisam desse serviço básico, tá? A gente conversando não só com o nosso secretário de saúde, que é o seu Luiz Carlos Zamarco. Conversamos com o nosso prefeito Ricardo Nunes e através do nosso vereador Gilson Barreto, que nos ajudou uma vez também com uma demanda similar a essa, tá? A gente conseguiu e estamos tentando conseguir também mais uma unidade que seria Recanto Verde do Sol 2, UBS, tá? Aqui dentro do recanto para poder auxiliar as pessoas que residem aqui na região. Porque, querendo ou não, a gente sabe que demanda tempo, tem que pegar ônibus, tem que gastar condução para poder ir até o Limoeiro para poder passar num atendimento de pronto atendimento da UBS, tá? Então o que a gente está fazendo aqui hoje? A gente veio aqui discutir uma melhor oportunidade ou ocasião para a gente poder trazer essa UBS, que seria Recanto Verde do Sol 2, aqui para a região. Já estamos com um planejamento bem alinhado, bem à frente e eu acredito que, graças ao nosso prefeito Ricardo Nunes, nosso secretário, né? O seu Luiz Carlos Zamarco, que vai poder nos ajudar e com a ajuda do nosso vereador Gilson Barreto, eu posso colocar para vocês que no papel já está quase tudo pronto. A gente só precisa agora alinhar mais a parte técnica, a parte do terreno, né? Que a gente tem que poder, de fato, não só ter um terreno que seja num local de fácil acesso para todas as pessoas, mas também para ajudar a população aqui do Recanto Verde do Sol. Lembre-se, gente, o que a gente está fazendo aqui hoje é para poder ajudar você que está vendo esse vídeo. Então a gente tenta o máximo possível poder ajudar todas as pessoas possíveis que a gente conhece e eu acredito que um serviço de saúde aqui dentro do Recanto seria primordial, a gente precisa disso, o serviço saiu, foi para um lado. Então, assim, a gente vai desafogar um pouco o Limoeiro, que querendo ou não, a unidade que está ali no Limoeiro, que é o Recanto Verde do Sol 1, ela está com a sobrecarga de pessoas porque não tem outra unidade básica de saúde aqui na região. Então a gente está lutando, está brigando e logo, logo vocês vão ter novidades sobre essa nova unidade que a gente vai brigar. Estamos já quase no plano final para a gente conseguir essa nova unidade da UBS aqui, que vai chamar Recanto Verde do Sol 2, através do trabalho da gente e do trabalho das pessoas que estão nos ajudando a conseguir essa nova unidade. Então, gente, lembre-se, a gente está aqui para ajudar você que está vendo esse vídeo, não é não, Bruno? É isso aí. Pessoal, vai lá, vocês entenderam? Não vai tirar a unidade de lá e sim fazer uma nova unidade, já temos o terreno, está em análise, está tudo encaminhando para dar certo. Então vamos lá, pessoal, a gente está fazendo baixo assinado lá na rede social, vamos lá, assina, é totalmente online, pega os familiares e assina aí para dar um empenho a mais para a gente conquistar essa nova UBS, tá bom? Não vai sair de lá. Lá, mantenha a que tem lá e aqui será uma nova unidade para atender a demanda do Recanto Verde do Sol. Então entra lá na página oficial Recanto Verde do Sol, tanto Facebook e Instagram e assine seu baixo assinado. Lembrando, tá, gente? UBS Recanto Verde do Sol 1 e agora UBS Recanto Verde do Sol 2. Lembre-se, a gente não está tirando nada de nenhum lugar, a gente está ampliando o serviço para poder melhorar a qualidade de vida de vocês, tá vendo esse vídeo, tá bom? Lembre-se, VPR com vocês, indo para cima e ajudando quem mais precisa. Visão, planejamento e resultado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.